Olá, meu querido fã de esporte, tô de volta, trouxe mais uma listinha. Setembro já tá batendo a nossa porta, a gente tá muito perto da temporada começar. Então, ó, assina o canal, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais e fica por dentro de tudo que acontece nos esportes americanos e aqui no The Playoffers, né? Solta a vinheta! Tô aqui trazendo mais um top, dessa vez a gente tem um top 5. Não vamos ter top 10, vamos ter top 5. E claro, tô falando de Tyrantes. A gente tá aí, como tem falado nas últimas temporadas, que a gente tava precisando de Tyrantes melhores, que a gente tava ali tendo uma falta, que a coisa tava sendo complicada. Tive dificuldade de fazer a minha lista do ano passado, mas esse ano foi bem mais fácil. Então aí aparecendo nomes no pedaço, que fizeram muita diferença nessa lista. Então, vamos começar. No nosso quinto lugar, eu já vou chegar causando. O meu primeiríssimo nome, top 5, nosso número 5, é ele. Kylie Pitts. Mia, você tá maluca? Nunca? Não, gente. Olha, o menino vem com a expectativa lá em cima, tem um talento absurdo e, olha, vai surpreender logo de cara. Ele promete fazer um primeiro ano com certeza explosivo. Ele tem talento demais, representa muito bem essa nova geração de Tyrantes extremamente rápidos, que correm rotas como recebedor. E, assim, ele tem todo um físico ali que já vem prometendo fazer muita diferença e ele pode se transformar numa peça muito importante desse ataque que ele tá chegando. Ano passado, ele jogou apenas oito jogos e, mesmo assim, o garotão conseguiu 43 recepções pra 770 jardas e 12 TDs. Vê se não são números de deixar qualquer um de cabelo em pé. Então, sim, vou colocá-lo no meu top 5 e ele já vai chegar na NFL aqui. Aliás, bem-vindo, meu caro. Estamos aguardando para te ver e, por favor, não me faça queimar a língua te colocando no meu top 5. Mas eu acho que ele merece muito estar aqui e vai surpreender demais esse ano. Vamos ficar de olho nisso aí, hein? Já no quarto lugar, eu tenho uma figurinha carimbada. Um cara que é extremamente sólido, bola de confiança e que tem feito muita diferença no ataque do Baltimore nos últimos anos. Estamos falando dele, Mark Angles. Ele tem ali a bola de confiança do Lamar Jackson. Ele trabalha muito bem no meio do campo. Ele é muito versátil. E acho que hoje é o alvo mais consistente que a gente tem ali em Baltimore, mesmo com outros nomes extremamente importantes. Ele é, com certeza, uma bola de segurança ali. Ano passado foram 58 recepções, 701 jardas e 7 TDs para o menino. Tá bom, né? Ele que vem aí jogando num nível bem alto já faz uns bons anos e a gente pode esperar mais uma temporada nessa mesma pegada dele aí. Já no meu terceiro lugar, trago um nominho diferente. Mas, um cara que ele começou se destacando já na primeira temporada dele. E no ano passado, ele elevou mais ainda o seu nível e fez total, total diferença no ataque de Oakland. Darren Waller, nome do nosso menino. Ele é bola de confiança lá. Tem sido, acho que a peça mais forte desse ataque. O principal alvo. Ele, inclusive, ano passado liderou a liga tendo 107 recepções. Foram 1.196 jardas, 9 TDs. Uma cacetada de coisa, pestarende. E a gente sabe que o Oakland tá tendo um monte de problema lá, né? E mesmo assim, os números dele são sensacionais. Então, eu espero mais um ano muito forte dele em 2021. Então, vamos acompanhar, né? Chegamos aqui aos dois primeiros lugares. Imagino que vocês já saibam quem são eles, né? Porque não tem como ser outros dois farendes do que... Não, esses dois caras que são aí, de longe, os melhores da liga. E que fazem muita diferença em suas respectivas posições. No nosso segundo lugar, eu venho com ele. George Kittle. Ele que ano passado teve o... Não só ele, né? O Four Niners todo teve ali uma temporada... Uma temporada dentro da enfermaria. O Kiro jogou só oito partidas. Mas, mesmo assim, foram 48 recepções, 634 jardas, dois touchdowns. Ele é extremamente forte, bloqueia. Faz o que precisa fazer, deita e rola no ataque. Então, assim, não tem como fazer isso e não colocá-lo numa das primeiras posições. E no meu primeiro lugar, só pode ser ele. Vocês sabem muito bem quem é. Quem que é o primeiro nome dessa lista. Ele. Travis Kelsey. O cara é bom em criar jogada. É bom em salvar jogada que deu errado. É bom em bloquear. É bom em receber. É bom correndo. É bom em tudo. Ele é, pra mim, nessa posição, o jogador mais completo. Bola totalmente de segurança dentro do Kansas City Chiefs. Não tem como ser diferente. Se a gente olhar a Emma Holmes, achar o cara, nós estamos ferrados. O touchdown vem, né? Não tem nem como falar algo diferente disso. Ano passado, foram 105 excepções, 1.416 jardas e 11 TDs durante a temporada regular. Nos playoffs, foram mais 31 recepções, 360 jardas e 3 touchdowns em 3 jogos. É muita coisa, né? E, bom, a nossa listinha termina aqui. Mas, como sempre, eu vou deixar aqueles nominhos com estrelinha do lado, que a gente sempre lembra. Primeiro, eu vou trazer um cara que merece aí esse asterisco. Tava na minha lista ano passado. Esse ano não tá no meu top 5, mas ele merece aqui uma chamadinha. Que é ele, Rob Gronkowski. Voltou da aposentadoria direto pra touchdown no Super Bowl. Fazendo a parceria de sempre com o Tom Brady. E merece ser lembrado aqui. Mesma coisa com o Zach Ertz. Que, apesar de um ano de cão que teve ano passado, também merece ser lembrado nessa posição. Afinal, o cara sempre foi um destaque nos últimos anos. E é isso. Eu fico por aqui. E, gente, assina o canal, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais pra ficar por dentro de tudo que rola nos esportes americanos. E deixa aqui nos comentários pra mim a sua lista de tarém, de nome que faltou ou algo que você não concorde. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!